Então, eu estou gravando esse vídeo para vocês porque realmente é impressionante como o Ho'oponopono faz milagres em nossas vidas. Durante muitos anos de igreja, espiritualidade, mecânica quântica e tudo, né? Assim, um estudo absoluto que eu fiz na esperança de encontrar meu eu verdadeiro, de manifestar a imagem verdadeira, de ser a pessoa que eu acreditava que eu fosse dentro da minha consciência, só que manifestar nada era coisa impossível. Tudo que me rodeava, tudo que me obrigava, tudo que exigia de mim, as pessoas que me sufocavam, obrigações que eu me sobrecarregava delas, tudo isso era impossível manifestar qualquer imagem. E aí, né? Cobranças interior em cima de cobrança. Noites e noites sem dormir, pensando, meu Deus, por que que eu não consigo manifestar esse meu interior? Por que que o meu exterior é totalmente contrário ao que eu sinto, ao que eu sou e nada? Através disso, através dessa purificação, dessa limpeza incessante, tipo, falando 24 horas dentro de mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata a tudo que eu via na frente. Foi exatamente assim que minha vida realmente se transformou. Hoje, eu me amo, eu me amo, tô muito feliz comigo mesma e tudo que eu puder fazer, enquanto viver, pra levar essa mensagem para todas as pessoas, façam o monopono, façam limpeza das memórias, porque é possível, sim, é possível, sim, encontrar Deus no seu interior. Muito obrigada pela atenção, amo vocês, beijos, até a próxima. Amém.